Música Desconfia envolver e acaso fraude fiscal, arguído o João Batista, nega factos que não beacusa o seu Ministério Público. E a terça semana, o Tribunal Distrital dele continua o julgamento por causa do crime e fraude fiscal. NB Desconfia envolve o seu atual vice-de-ruac primeiro-ministro no ministro do Plano de Ordenamento Territorial, arguído o José Maré dos Três, vice-presidente da Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, arguído o João Batista Fernandes Alves, incluindo o empresário timorão Bartolomeu Sequeira. Perante a sala de julgamento, arguído o João Batista Fernandes Alves declara factos NB conta e reacusação do seu Ministério Público União, Lalo Soto. João Ractuir, factos nebelos, mas arguído o Nantolo, foi em Mactur Ramutu, que foi em Deiba Malu, atuaria a empresa Sansain Petrol Group, também, companhia refere, se dá o que existe, se dá o que é Estatuto Roma, não é mais se dá o que é a conta bancária, não se dá o que há o contrato ao governo. Arguído reconhece e retina em Ringuarua, banheirinha parte, assume o cargo e o primeiro governo, renece o secretário do Estado de Obras Públicas, arguído que colhe verbalmente o João Martins, ou de entrega naração sangue, tam para o João Martins, se nesse empresário ida, não é momento, nunca assina o contrato, que entrega do documento Roma para o João Martins. Arguído, mas declara, na parte do reconhecimento, quando acompanha o seu imposto, não nunca assina o notificação, pois tributária será, quando lhe ralou o pagamento, incluído o reconhecimento, quando acompanha a feira, assina o contrato ao governo, ou de fornecer combustível para o DTL. Rafaim Rona, tira declaração, Rússia Arguido Nian, Tribunal decide, a dia julgamento refere, Balorongualu, Fula Novembro, Tinané, e a Tuku Siabro Balun, rodirona declaração, Rússia Arguido, Icus, José Maria dos Três. A audiência de julgamento Nian, preside, Rússia Juiz Coletivo, José Gonçalves, Argentino Nunes, no Álvaro Mariana, Ministério Público, representam-se procuradora, Lídia Soares, Arguido Sira, retam assistência legal, Rússia Advogado Privado, José Guterres, no Arlindo, Sances, e Largos Mão, Tomei da Silva, Tchemen.